Fala pessoal, tudo bom? Galera, chegamos a mil inscritos. Quero agradecer de coração cada um, minha família, minha esposa, meus amigos, você, a turma de caiaque, dos caiaqueiros aqui, muito obrigado, só tenho gratidão mesmo por todos, tá bom? Eu não vim falar muito aqui não, porque só vim agradecer de verdade, tá? Queria deixar um vídeo aqui especial pra vocês, queria que vocês fossem no canal, curtisse o canal, comentasse o canal também, viu? Dá aquele joinha pra fortalecer, tá bom? Muito obrigado galera, fique com Deus, tá bom? Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?